Olha aí, minha gente, a situação. Tudo cheio de neve. Estamos aqui na Serra da Estrela, tudo branco. E aí, Duda? Como é que está a sensação? Olha que legal, né, gente? Só branco. Branco tudo. Está muito gelado e é muito legal. Muito maneiro. Sensação. Está ótimo. Vou mostrar para vocês aqui o foco da Serra da Estrela. Nessas lojas que vocês vão encontrar os melhores queijos aqui da Serra da Estrela, vai por mim, são os melhores. A Serra da Estrela é a montanha mais alta aqui de Portugal Continental. Ainda tem pista de esqui e depois eu vou estar mostrando também essa pista de esqui aqui para vocês no vídeo. É muito fantástico para a gente. Eu estou maravilhada. Eu não sei nem o que dizer. A Serra da Estrela é tão encantador, tão encantador, que eu tenho outros vídeos que eu vim para cá, tanto no verão, como aquele outro vídeo que eu mostrei para vocês, que eu estou no Covão dos Conchos. Pensa que lugar maravilhoso. Vale muito a pena você vir visitar a Serra da Estrela aqui em Portugal. Todas as estações são excelentes para você visitar aqui a Serra da Estrela. Parece até uma frase feita, né, minha gente? Mas acredite que é mesmo verdade, pois todas as estações revelam uma face incrível e totalmente diferente aqui da Serra da Estrela. E eu tenho aqui os vídeos para provar para vocês. Vou deixar linkado aqui para vocês, para vocês não perder nenhuma estação do ano aqui da Serra da Estrela, porque vocês vão amar e vão ver todas as oportunidades que a Serra da Estrela tem aqui a dar para vocês. A Serra da Estrela fica cerca de duas horas e meia de distância do Porto e três horas de Lisboa. Mas só que lembrando, a gente também foi de carro aqui e a gente levou uma hora e vinte, uma hora e dez, até chegar aqui na Serra da Estrela, de onde a gente mora aqui de Viseu. Beleza, gente? Então vamos continuar a essa diversão aqui no Parque Natural aqui da Serra da Estrela. Essa é a minha primeira vez conhecendo a neve. Comentem aqui se vocês já tiveram essa experiência e se não tiveram, se esse é um dos sonhos de vocês. Olha, minha gente, já fechou todo o tempo, está tudo branco. Escorregar até lá embaixo? É. Parece legal. A torre ali. Dá para escorregar? Ah, dá sim. Aqui, olha. É tanta neve que não se vê nada, olha o nevoeiro. Que nevoeiro. Vou levar vocês aqui para conhecer a pista de esqui. E para vocês que não sabem, aqui a altura máxima de altitude é de 1993 metros, aqui junto à torre. Comentem aqui abaixo se vocês já sabiam que aqui em Portugal nevava. Gente, foi uma experiência incrível. Eu não tenho palavras assim para descrever. Sabe aquela sensação que tu está realizando sonhos assim, sabe? Foi uma experiência incrível. Eu não tenho o que reclamar, sabe? E Portugal me proporcionou essa experiência de conhecer a neve. Só tenho a agradecer a todas essas oportunidades que eu tive. A gente também foi lá se informar para ver se a gente podia participar ali para andar no teleférico aqui, né? Da pista de esqui, mas não está aberto para pessoas que não vão esquiar. Então, a gente não pôde participar desse passeio. Porque da outra vez, quando eu fui aí no verão, na Serra da Estrela, eu lembro que a gente pagou 7 euros para andar no teleférico. Agora a gente achou que poderia andar também no teleférico, mas não pôde. Porque ele está aberto somente para quem vai esquiar. Vale muito a pena você vir conhecer a Serra da Estrela. Tanto no verão, como no outono, primavera, inverno. Gente, todos os momentos são muito lindos aqui. Você vai ter uma vista deslumbrante de todas as paisagens. Muitas rochas, muita natureza. Você vai amar aqui a Serra da Estrela. E eu também tenho os vídeos aqui que eu vou deixar linkado aqui para vocês. Para vocês não perderem os outros lugares aí. E os outros tours que você pode estar fazendo aqui na Serra da Estrela. Então, gente, aproveite esse momento. Porque ele é muito lindo. E eu agradeço você, você que não é inscrito no canal. Se inscreve já. Deixa o seu like. E ativa o sininho de notificação. Para estar recebendo notificação toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Gente, obrigado por sempre estar aqui me acompanhando. E você que é novo por aqui, eu agradeço também por ter me acompanhado até aqui o final do vídeo. E aproveitem essa beleza aí da neve aqui da Serra da Estrela. E aí 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 E aí